E aí malta, como é que é? Tudo bem com vocês? Daqui fala o Carlos e vamos a mais uma live. Hoje, dia 1 de novembro de 2022, terça-feira, conversas CryptoFlex. Espero que esteja tudo bem desse lado, por aqui está tudo 5 estrelas e hoje temos mais um grande dia. A terça-feira é sempre aquele dia chave e hoje com um grande convidado. Muitas pessoas estão contentes e já estou a ler até aqui os comentários, nomeadamente da Marisa, por trazermos aqui o convidado que as pessoas acompanham e que gostam imenso. Meus amigos, o prazer é todo meu de ter essa oportunidade, mas só um aviso. Hoje não temos o nosso amigo Tiago, infelizmente, e por isso, já sabem o que vocês têm que fazer. Na próxima live que vier o Tiago, vocês cobrem com os juros, está bom? Mas bom, não temos o Tiago, mas temos o Carlos e o Carlos vai segurar aqui, certamente, uma grande conversa com o nosso convidado. Meus amigos, likezinho, subscrevam o canal. Aí na descrição vocês vão ter os acessos todos ao canal do nosso convidado. Portanto, meus amigos, deem as boas-vindas ao nosso convidado, Alexandre Bianchi. Alexandre! Fala, tubarões! Vamos que vamos, galera! Vamos que vamos! Muito bom estar aqui com vocês, com a sua audiência, Carlos. Um prazer. Prazerzaço a gente estar aqui agregando valor. Prazer. Alexandre, o prazer é todo meu. Obrigado por teres aceito aqui o convite. Eu sei que parece que as horas há uma grande diferença, mas acabamos por conseguir dar aí um jeitito. Mas esta internet proporciona-nos coisas brutais. Já viste tudo do outro lado do oceano, eu deste lado do oceano. E vamos ter aqui uma conversa sobre cripto, que o pessoal, de certeza, vai adorar. Eu estou acostumado, porque eu tenho alunos, tenho mentorado também. Então, a gente entra ao vivo, eu já calculo que lá é nove horas, então eu já chego mais cedo. Dá até penique, ele já chega com sono. Porque são três horas mais avançadas, né? É verdade, é verdade. Alexandre, olha, aqui a malta está em êxtase. Olha aqui a Marisa, até a dizer exatamente isso. Muito feliz por recebermos a Criptoflex. Alguém que eu já acompanho há bastante tempo. Vai ser uma live de tubarões. Ah, show de bola, Marisa. Ela é seguidora. Portanto, já estás a ver que tens aqui malta que já te acompanha. Alexandre, tudo isto é muito bonito, mas a malta que não te acompanha vai gostar imenso de ti se souber quem é o Alexandre Bianchi. Portanto, se calhar o Alexandre começa por aí. Quem é o Alexandre, então? Diz-nos lá. Boa, boa. Então vamos lá. Vou me apresentar aqui. Eu sou investidor, já estou no mercado de cripto há cinco anos, mais ou menos. Eu comecei lá em 2017, através de um amigo meu, que se chama Anderson. Já conheci ele faz algum tempo. Então, na verdade, é até bom falar um pouco antes da minha história, né? Eu acabei me formando em administração. Eu vim de uma família que era concursada. Então, eu sempre almejei em fazer concurso. Só que quando eu me formei em 2016, o mercado mudou da água para o vinho. Então, eu jogava currículo, não arrumava nada. Até que um belo dia, amigo meu, começou a falar de Bitcoin. Eu falei, cara, que coisa de maluco isso. Aí, ignorei. Só que não parava de chegar a notícia do Bitcoin subindo. Isso lá em 2017 valia 3 mil dólares. Aí, eu falei, deixa eu dar uma chance aqui para o Bitcoin. Aí, eu comecei a investir e, como todo bom iniciante, toma aquele ferrozinho, né, Carlos? O pouco que eu tinha, tomei aquele ferrozinho no criptomercado, mas não desisti. Foi um ferro em conjunto, porque eu tinha trazido o meu primo também. Só que acabei não desistindo. O tempo foi passando. Eu gostei do mercado financeiro, porque era a minha única saída. Eu falei, opa, tem uma chance aqui de eu fazer uma renda extra. Aí, eu comecei a ganhar um dinheiro. Logo depois, eu caí um grande equívoco, que eu acabei caindo em uma pirâmide, perdi um dinheiro. Só que eu continuei, não desisti. E o pouco que eu tinha na época, eu transformei 3 mil em mais de 52 mil naquela bull run de 2017. Então, eu falei, opa, mercado de cripto já me proporcionou uma grana bacana, onde tudo que eu tinha na época, mais ou menos, a 3 mil, transformei em 52 mil. E no mercado convencional, eu só ficava desempregado na crise, estava quase entrando em depressão. Eu falei, opa, é aqui que eu quero seguir. Me identifiquei. Imagina só, a pessoa se forma, vendem que o sistema é maravilhoso, porque pior do que você não tem dinheiro, você tem se formar, estudar e continuar desempregado. Isso é tão ruim quanto, né? Aí eu falei, cara, mercado de cripto, eu estou ganhando dinheiro de qualquer lugar do mundo, fazendo procurário, sem depender de chefes, eu vou seguir aqui. Então, desde 2017, eu nunca mais parei. O mercado de cripto mudou a minha vida, literalmente. Naquela época, eu tive que desmatar o mato, não tinha ninguém ensinando. Então, era uma doideira. Só tinha o Ulrich falando naquela época, mais ou menos, né? E, tipo, eu me apaixonei e quero ficar aqui agregando valor por muito e muito tempo, se Deus quiser, né? Então, hoje eu faço um trabalho também, assim como o Carlos, de agregar valor para a galera, de trazer conhecimento, trabalho sério. Porque você sabe, né, Carlos? Tem muita gente aí que se diz bonzinho, mas já fez algo, muitas coisas esquisitas lá atrás. Hoje paga de abambuço no YouTube. Então, a gente está mais de cinco anos sério agregando valor no YouTube, no Instagram. E, assim, a gente segue. E esse mercado de cripto mudou a minha vida e vai mudar a vida de qualquer pessoa que se dedicar, que estudar, que tiver paciência. E não aquela pessoa que quer encurtar o caminho, né? Porque o que acontece? Pessoas buscam um caminho mais curto. Só que eu reconheço isso, porque lá atrás eu também cometi, né? Ficar em gol, perder dinheiro, comprei chitipões. Então, eu já passei por tudo que todo mundo já passou, já. Eu sou igual vocês, galera, tubarões. A única diferença é que tu tens mais tempo no mercado, né? E mais tempo e não desistir. E uma coisa boa foi que eu comecei com pouco. Eu não tinha muito dinheiro naquela época, né? Porque eu estava ferrado na minha vida. E isso foi muito bom. Porque tem muita gente, ô Carlos, me controla aí, porque senão eu fico falando aqui. Não, não, não. Manda vir. A live é tua. Tem muita gente que faz o seguinte. Não, não. Eu tenho um pouquinho de dinheiro. Eu tenho muito pouquinho de dinheiro. Eu não quero começar, não. Só que o tempo vai passar de qualquer maneira. E daqui a cinco ou dez anos a pessoa vai ter desejado olhar para trás e vai querer ter começado antes. Vai ter se arrependido de não ter começado antes. Sendo que a matéria-prima do trader é o capital. E quando ele começa com pouco, é a melhor oportunidade que ele tem. Porque ele vai testando e ele não perde tudo, né? Porque a pior coisa que tem é o cara que tem dinheiro, não tem conhecimento, entra na ganância, coloca o dinheiro, perde tudo. Então é melhor. É até melhor que você comece com pouco, igual eu comecei lá atrás também. E você vai com o estudo, paciência, você vai crescendo o capital. Concordo totalmente. E Alexandre, acho que foi uma introdução espetacular. Porque efetivamente, quem não te conhece, passou-te a conhecer e a perceber de onde é que tu vens, não é? Porque a malta se cá tem uma ideia... Não, vou reformular o que eu vou dizer. A malta não tem uma ideia. As pessoas que realmente até estão a tentar transmitir conhecimento verdadeiro, geralmente todas elas passaram por momentos mais apertados e passaram por momentos não tão corretos ou não tão certos. Foi por isso que aprenderam. Não desistiram, exatamente como tu disseste. E é por isso que hoje estão aqui. E existem as outras pessoas que depois, sim, essas nunca passaram por nada. Já são o topo do topo. Mas isso é outra conversa e tu também falaste muito bem. Mexeste exatamente no ponto. Alexandre, gostei como tu te introduziste, até porque te falaste da tua parte profissional e disseste que não conseguias ter uma saída profissional. Acredito que... Não acredito, eu sei que isso é uma coisa muito comum. Atualmente até estamos a viver um momento em que parece que o emprego até está mais ou menos estável e de fácil acesso. Mas se calhar as pessoas continuam ou estão cada vez mais frustradas porque até não conseguem ganhar tanto como se calhar imaginariam que poderiam ganhar. E tu encontraste aqui no mercado financeiro, nomeadamente nas criptos, essa aceleração. Porquê as criptos? E não outro mercado? Ou se tu também investes também no outro mercado? Boa, boa. Então, eu fui picado pelo inseto, pelo bichinho do Bitcoin. Um amigo meu, ele chegou como se fosse a luz no fim do túnel para mim, falando do Bitcoin. E logo depois eu me apaixonei pela proposta. Decentralizado, blockchain, reserva de valor, transferência. Então isso me pegou, me chamou muita atenção. Mas também as vantagens do criptomercado. Que é o quê? É que ele é 100% aberto. Então o mercado de criptomoedas é muito democrático. E logo no começo eu percebi essa vantagem. Porque tinha bolsa. Eu pensava que bolsa de valores do Brasil e criptomoedas. Aí eu comecei a fazer comparação. Pô, bolsa ou cripto? Aí eu falei, pô, bolsa fecha. Então, teve uma vez, ô Carlos, que eu cheguei sexta-feira para comprar uma ação. Porque eu diversifico. Daqui a pouco eu vou falar. Diversifiquem ações. Cheguei sexta-feira. Só que já era cinco. Já era depois das cinco. E estava fechado a bolsa. Aí eu tive que esperar sexta-feira, a noite inteira. Sábado, o dia inteiro. Domingo, o dia inteiro. Segunda, praticamente a mesma toda. E quando deu 10, 11 horas. Quando abriu, eu consegui comprar a malditação. E no mercado de cripto, cara. Está aberto 24 horas por dia, 365 dias ao ano. E o mercado de cripto é apaixonante. Porque você pega um projeto pequeno, ele vai, explode. É super emocionante. Você tem o Bitcoin, que é o carro-chefe, descentralizado. Você coloca na carteira. Nenhum governo no mundo inteiro consegue colocar a sua mão. Que isso é um grande problema de moedas centralizadas. Principalmente agora, no mercado que está nesse cenário geopolítico caótico de guerra. Onde os governos estão colocando limite. Colocou limite na Ucrânia, na Rússia. Os russos querem fazer transferências dos rublos. Não conseguem. Está mó doideira. E quem tem Bitcoin está tranquilo, está livre. O mercado de cripto é muito mais volátil também. É mó doideira. Então, foram várias vantagens que me fizeram continuar no mercado de cripto. E não estar diversificando os trades, as operações curtas e outros mercados. Agora, eu diversifico, sim, em outros investimentos, como você tinha perguntado. Porque só a diversificação salva. Isso aqui é uma dica que eu quero deixar para todo mundo. Diversifique. Tem youtubers aí que eu já vi na Bullrun que era 100% cripto. Todo mundo perdeu dinheiro quem seguiu esses caras. Então, como é que funciona uma carteira boa? Cara, limite o risco cripto de 5... De 1% a 25% no máximo. 25% se você tiver mais de 5 anos no criptomercado. Então, você tem que ter renda fixa no Brasil, ações brasileiras, fundos imobiliários, ações internacionais, S&P 500, ouro, Bitcoin, cripto, grana para curto prazo. Só a diversificação que salva. Porque vai ter momentos que um cenário vai estar bom, outro vai estar ruim. Então, você vai tendo ali uma fatia bem separada. Isso traz segurança, previsibilidade. A melhor coisa que o investidor pode fazer é diversificação. Então, sim, eu diversifico em vários mercados diferentes. E esse é um grande segredo dos multimilionários. Você nunca deve colocar aquela frase lá. Nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. Então, essa é a dica de ouro. Você pode ler 500 livros, mas esse é um dos principais ensaios que você pode estar tirando. Diversificação nunca é demais. Muito bem, Alexandre. Gostei imenso. Concordo totalmente contigo. Compreendo que a maioria das pessoas que começam nos mercados financeiros, se calhar, pelo menos quem está aqui, ainda não tem uma quantia considerável. Se calhar vai tentar, pelas criptos, ganhar essa assimetria. Mas eu acho que mal uma pessoa consegue já ter algum capital. Ou se já começa com algum capital. É imprescindível fazer uma diversificação. Sou pena de sofrer bastante da barriga e tal. Quando passar por um bear market, por exemplo, em cripto, vê a banca a perder 90% e depois desespera. E lá está. Portanto, eu concordo totalmente contigo. A diversificação é, de facto, muito importante. E ainda bem que o Alexandre está a dizer-vos que diversifica, porque assim vocês estão a ver que é mais uma pessoa que mexe nesse gatilho e também diz que realmente funciona. Alexandre, outra curiosidade minha, que é, uma vez que tu agora as criptólogas mudaram a tua vida, nós temos uma pergunta da Prax, que é o seguinte. Qual é o teu nível de satisfação financeiro? Em que zero é muito mal e dez é muito bom. Ou seja, de zero a dez, onde é que se encontra o Alexandre? Dá-nos lá a tua nota. Olha, eu acredito que quando a pessoa conquista independência financeira, eu acho que ela está próxima de dez ali. Só que tem um ditado muito grande de um multibilionário brasileiro, que é o Flávio Augusto, que ele fala, a estabilidade não existe. Então, enquanto eu puder continuar agregando valor, educando as pessoas, eu vou continuar aqui. Porque a gente nunca sabe do dia da manhã. Então, a gente não sabe como é que vai ser o Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer nessa guerra aí. Então, eu acho que tranquilidade financeira vai até um certo ponto. A pessoa deve continuar agregando valor. Porque, cara, estou muito novo também, né? 30 anos, muito novo ainda, 31. Então, tem muita coisa para acontecer. Mas o mercado de cripto já me trouxe bastante tranquilidade financeira. Mas é aquilo. Eu quero continuar trabalhando, servindo a galera. Então, hoje o mercado de cripto tem várias fontes, né? Trade, o hold, tem os treinamentos, os cursos, mentorias. Vários produtos. Mas é aquilo. Está muito cedo ainda. Pensa só. Eu estou 5 anos. Como é que a pessoa se aposenta com 5 anos, né? Eu quero ficar aqui no mercado de cripto. Eu vou contar a história daqui a 70. Quando eu estiver com 60 anos, bem velhinho. Eu quero continuar aqui ajudando a galera. Igual youtubers aqui que estão bem velhinhos. Já estão com 90 anos, já estão fazendo vídeo. Então, eu quero ficar com esses caras aí também. Agregando valor. Mas essa tranquilidade financeira é o ponto B de todo mundo que está aqui nesse mercado. E é só ter paciência, estudar, ter um processo, ter um método que as pessoas vão chegar lá. O problema, Carlos, é o seguinte. O problema é o problema do capital baixo. A banca baixa. Porque a pessoa vê assim e no trade ele olha e fala. Pô, ganhei 1% aqui quase nada. Só que tem uma armadilha que é o seguinte. A pessoa que tem um capital pequeno, como eu tive lá atrás, eu tive um pump, a Maburuama, eu expliquei rápido. Só que a pessoa que tem capital pequeno, ela não tem paciência. Então, quais são os erros que ela comete? Ela vai, entra em golpe. Ela vai, entra em pirâmide. Ela vai, entra em x-coin. Querendo multiplicar rápido. Ela vai, entra em alta alavancagem de 100x. Então, ela fica na ganância. Ela quer acelerar esse processo de longo prazo. Eu comecei a investir, gente, lá em 2013. Eu comecei com o Tesouro Selic. Eu não sabia de nada. Comecei muito bem, na verdade. Porque eu já sabia que a poupança era muito ruim. Comecei com o Tesouro Selic, colocando o dinheirinho lá. E tive paciência. E demorou, tipo, vários anos até eu conquistar a liberdade financeira. Que foi ano passado, mais ou menos. Então, demorou muito. As pessoas querem colocar mil reais e querem ficar multimilionárias no dia seguinte. Aí elas vão cair em golpe, cair em pirâmide. Então, na verdade, tem que ter um processo passo a passo, calma. Que as pessoas vão conseguir conquistar tudo o que elas querem. Mas tem que seguir um método. Podem cortar o caminho. Sem dúvida. E se não caírem em golpe e se comprarem coisas que não devem, podem também fazer outra coisa. Que é no trade, alavancar, como tu disseste. E com aquele feeling de, é esta. Vai ser esta que vai mudar a minha vida, não é? Então, coloco o capital todo num trade, muito alavancado e zero. Liquida totalmente e desiste. Que é o que mais eu vejo. A pessoa depois desiste e vai embora. Já não vai desfrutar de tudo isto. Alexandre, o título da live até é engraçado. Porque a questão é como é ser investidor em tempos de crise. E tu começaste lá com a tua dificuldade lá no passado. Nós hoje estamos a viver, provavelmente, uma crise também bastante séria. Todas as crises são sempre sérias, não é? Quem as vive e quem as passa diz sempre. Ah, e tal, a minha crise era pior do que a outra. Portanto, não vamos discutir se esta é pior ou não. Mas estamos a viver uma crise. Alexandre, para ti, isto é uma crise? A crise é uma oportunidade? Excelente pergunta. Ó, vou-te falar uma coisa, Carlos. Metade da minha audiência desistiu, eu acho. As views caíram. A galera no mercado de queda fica mais cabisbaixa. Aí começa a burã, todo mundo aparece. Os vídeos começam a bater 5, 10, multiplicam o número de views. Isso é psicologia pura. Mas foi uma excelente pergunta, porque a crise é uma excelente oportunidade, sim. Porque, pensa só comigo, Carlos. Lá quando o Bitcoin estava em 65 mil, em 60 mil, estava todo mundo querendo comprar. Você saía na rua, todo mundo na rua estava falando. Aparece a minha sogra querendo comprar Bitcoin. Como é que funciona, Alexandre? Quando eu estava lá na baixa, no Ubermarket, em 2018. Não, que porra é essa aí? Aí chega a 60 mil. Quem é, Alexandre? Como é que investe Bitcoin? Como é que funciona? Aí eu vou lá e ensino. Só que agora, quando caiu, que é a grande oportunidade, de fato. Porque você consegue estar comprando bons ativos a preço de banana, a preço de pechincha. E também, o principal é o seguinte. Para quem é trader, não importa se está caindo ou subindo. Porque você vai lá na plataforma de futuros, nem precisa ser futuros. O margin trade do spot, você já consegue estar ganhando dinheiro na queda. Só que as pessoas não têm essa mentalidade. Elas não conseguem acreditar, elas não conseguem acreditar que existe essa possibilidade de você ganhar dinheiro na queda. Elas nem tentam imaginar, aceitar que existe esse fato. Então, pô, no mercado em alta. Eu estava comprando, comprei também. Por que eu não vou desistir do mercado em queda? Principalmente, até porque eu já vivenciei isso, né? Eu já vivenciei um ano e meio, de 2017 até 2019, Uber Market. Eu sei como é que funciona. Basta trocar a estrutura. Trocou a estrutura, o mercado vai explodir. Lá em 2018, quando eu tinha uma LTB no gráfico do Bitcoin, eu falava. Eu falava, 2018, quando eu tinha quase ninguém me seguindo, nem conheceu. Eu falei, ó, se romper essa LTB, vai decolar, porque é price action, é tendência primária da teoria de Dow. Eu falei, quando trocar essa estrutura, vamos ter uma grande probabilidade de explodir. E esse caso vai se concretizar quando eu romper mais ou menos ali 31 mil dólares, onde tem uma resistência muito bacana. E logo embaixo tem o LTB no gráfico diário. Só que, investidor, em tempos de crise, como eu tenho uma carteira bem diversificada global, o que eu tenho no mercado, em outros mercados, está tudo tranquilo, valorizando. Mercado de cripto, eu estou começando a plantar e a banca de três está ali, multiplicando. Mas a banca de longo prazo, eu estou começando a plantar para daqui a pouquinho começar a colher. Então, a pessoa deve continuar a investir em tempos de crise. Só que, nesse momento, eu acredito que há uma crise diferente, porque a gente está tendo... A gente tem uma guerra agora, né? Aí, relativamente, é ir próximo, né, Carlos? Exatamente. Eu tirei o passaporte agora italiano, eu falei, opa, agora está melhor ficar aqui no Brasil. Está meio esquisito, porque a Itália é mais perto mesmo, mais para lá. Ainda assim, estás longe, ainda assim, estás longe. O sozinho. Está menos perto, sabe? Mas aí, como é que funciona? A gente tem uma probabilidade de ter, sei lá, se Deus quiser, acho que não vai ter, não. Está distante essa possibilidade de estourar algo mais grave. Então, a gente deve também se preparar, reter um pouco de dinheiro em caixa, ver a possibilidade também de aportar o Bitcoin, porque a gente não sabe dia da manhã. Então, mais do que nunca, as pessoas devem começar a poupar e investir e estudar cada vez mais, porque faz esse momento de crise, né? Mas crise sempre vai acontecer. No mercado de cripto é o bear market, né? Esse caso agora, acredito, está até um pouco mais grave, porque está tendo esse caos ali na Europa, mas o Bitcoin está sendo muito bem, está se saindo super bem, na minha excepção. Então, conseguiu segurar em 20 mil, todo mundo achava que ia cair. Ainda acredito que tem essa possibilidade, mas o Bitcoin está se saindo super bem, o blockchain está intacto, que é o mais importante, a tecnologia está funcionando direitinho, o mercado segue se atualizando. Então, na verdade, as pessoas desistem no mercado em crise por causa do mindset, por causa do mindset. Porque quando começar a subir 40, 60 mil, as pessoas vão voltar. Só que aí já vai ser tarde demais, porque quem investiu em Bitcoin na queda de 2018 foi quem teve paciência, acreditou, quem se dedicou, quem estudou. Aí, depois de dois anos, de um ano, a pessoa teve o capital multiplicado em 5, 10, 15 vezes, porque confiou no projeto, acreditou na ideia. Então, nesse momento, a gente deve seguir essa linha de acreditar, ter paciência, porque as coisas tendem a melhorar sempre, né? O mais importante do Bitcoin é o supply, que é limitado, e o halving, né? Então, o Bitcoin é o ativo mais escasso do mundo. E se eu deixar eu falar aqui, a gente vai até longe, porque... Deixa eu só deixar uma coisa aqui, Clara. Eu sou muito fã do Bitcoin por causa de uma coisa, né? As pessoas comparam o ouro com o Bitcoin, ô Carlos. Só que o ouro tem um problema grave, porque cada vez mais vamos ter uma aceleração na corrente espacial. E isso é um problema grave para o ouro, porque vai que acham ouro lá fora, né? No espaço, o ouro vai derreter. Cadê um ouro que se provou tanto no tempo? Um século, dez séculos, milênios, cadê? Vai virar porra, entendeu? Então, nenhum investimento, ele é 100% seguro, só a diversificação que salva, né? É verdade, é verdade, Alexandre. Muito boa análise. Aliás, porque descobriu-se há pouco tempo que havia aí mais uma nova jaziga, não é? De ouro e o preço do ouro caiu, desabou. Portanto, é exatamente o que prova, é exatamente isso. Alexandre, excelente. É excelente. E uma coisa que eu quero acrescentar ao que tu disseste, é que as pessoas olham realmente para os mercados e o mindset realmente tem muito peso. Eu concordo totalmente contigo. Por exemplo, neste momento estamos 30 pessoas na live. Meus amigos, eu espero que vocês sejam a deixar o likezinho. Esmaga o like aí, pessoal. Exatamente. É que se vocês não deixarem o like, cada vez menos pessoas vão chegar aqui. E o objetivo é achar cada vez mais pessoas. Portanto, ajudem aí tanto o canal do Alexandre como o meu. Depois vocês no final já sabem, vão conhecer aí o canal do Alexandre. E Alexandre, só para tu veres que neste momento as pessoas não olham para isto. Porquê? Porque elas realmente só olham quando os números são grandes, não é? São altos, quando tudo está a subir. E esse é o problema. Ou seja, as pessoas pensam que... Dizem assim, ah, e tal se eu tivesse comprado Bitcoin a 10 mil, ele chegou aos 60. Pois. Mas era se tivesses comprado nos 10 mil. Se comprasse, por exemplo, nos 50, a valorização já foi muito pouquinha. E isto é sempre o mesmo problema das pessoas que não sabem como se comportar nos ciclos de mercado. E atualmente estamos na faixa dos 20, não é? De um ativo que já valeu 69 mil. E as pessoas não estão a comprar, portanto. Mas lá está. Mas eu também costumo dizer. Mas se fosse ali à Adidas fazer uma promoção de 30% de desconto nas sapatilhas, toda a gente percebia que ele estava barato. Mas o Bitcoin está a 70% mais barato. Exatamente. O Black Friday aí, ó. O Black Friday nem começou. Vai rolar daqui a pouco. E já começou. No Bitcoin tem tempo, hein? Exatamente. Vamos aproveitar, porque quando o foguete começa a engrenar, já era. Já foi. A criança já explodiu. Já era. Soga assim, ó. Tem que pegar ali na cordinha e mexe comigo, né? Senão já não tem hipótese. Nem a pontinha do foguete apanha. Exatamente. Luciano, agora para eu fazer outra pergunta em relação... É isso que até foi interessante que tu disseste. Já que nós estamos com desconto e com Black Friday e tu falaste há pouco que ainda podemos cair mais. Onde é que tu tens no teu price action, na tua análise, talhado, o fundo da BTC? O que é que tu achas? Olha, o fundo do Bitcoin eu acredito que não vai passar de 14 mil. Porque quando você abre no gráfico semanal, no gráfico diário, semanal e mensal, tem um suporte ali muito, muito forte. Mas para isso, ele tem que romper essa região de 17 a 20. Onde ele ficou namorando, está namorando desde junho e não consegue romper. Só que entre 17 e 20, até a região de 14 mil, tem um vão, tem um buraco. Então, se a gente perder essa região de 17 a 20, ele vai cair assim, até a 14 mil. Só que dali dificilmente vai passar, porque é um suporte, é uma região que teve vários toques. Então, uma região que tem vários toques é uma região de suporte muito forte se o preço estiver acima, que vai ser o caso. Então, é uma região que eu acredito que poderá chegar ainda, que poderá chegar ainda, se essa guerra se agravar. Se essa guerra se agravar, tá? Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Nesse momento, o que a gente tem de panorama? Amanhã tem o anúncio do Fed. Eu acredito que se ele for aumentar, o mercado já precificou, ele deve aumentar muito pouquinho ou manter. Eu acredito que vai aumentar um pouquinho só, mas o mercado já está precificado. O mercado está até na tendência secundária e terciária de Dow. O mercado já está em alta. Só falta trocar a tendência primária, que é a principal de todas. Mas eu acredito que o fundo vai ser em 14 mil dólares, que vai ser muito difícil ultrapassar essa região, porque vai todo mundo querer comprar e não vai permanecer muito tempo ali. Vai ficar ali poucas semanas e depois já vai voltar a subir, porque o Bitcoin já está se provando no tempo, já virou um investimento onde os big players já estão vendo que vale a pena estar colocando mais diversificação, por menor que seja. Então, não vai durar muito tempo quando o Bitcoin cair para 14 mil, tá? E teve uma coisa muito interessante no gráfico, Carlos, foi que se você comparar o gráfico que aconteceu no bear market de 2017 e 2018, rolou um triângulo descendente. E a gente estava dentro de um triângulo descendente. O que é um triângulo descendente para explicar para a galera? É um gráfico de queda. Lá em 2018, antes dele romper aquele suporte de 6 mil dólares, ele ficou o maior tempão dentro do triângulo descendente. Quando rompeu, ele foi e derreteu, caiu de 6 para 3. O Bitcoin, ele estava dentro de um triângulo descendente, ficou, agora, isso agora, ficou ali namorando, a projeção estava a 14 mil dólares, só que rompeu para cima. Então, cancelou o triângulo descendente, que poderia levar a gente, né? Falar a gente do Bitcoin, todo mundo que investe, lá para 14 mil. Então, isso é um ponto favorável no price action. Mas é aquilo, enquanto essa guerra estiver rolando, a gente não sabe o que poderá acontecer. Então, o que eu sugiro, né? Não é uma recomendação de compra ou de venda que eu estou fazendo, eu estou começando já a comprar, tem um tempo nessa região, só que estou deixando um tiro para uma possível queda ali em 15, 14 mil dólares, tá? Que eu ainda acredito que possa chegar, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali nessa guerra. Se não tivesse, eu falo, cara, esse é o fundo do Bitcoin, mas enquanto estiver rolando essa incógnita, eu não posso estar cravando aqui que não vai descer mais, porque a tendência primária, é importante dizer, ainda está de queda. Se a gente puxar o gráfico semanal, tem uma LTB que, enquanto não for rompida, a correnteza vai estar levando para baixo, tá? Exatamente. Espetáculo, Alexandre. É fixe, porque eu também adoro analisar gráfico, e lá está, sou também um viciado em gráfico. É muito bom estarmos a falar dessa forma. Se tu estás a falar, eu estou exatamente a visualizar na minha cabeça o que tu estás a dizer. Estou a ver os gráficos à minha frente. E concordo totalmente contigo. Essa parte da guerra, de facto, é uma incógnita enorme. Também estou contigo que o mercado está precificado. A única coisa que me está a criar alguma confusãozinha é o tipo de discurso, se pode ser um discurso muito agressivo, ou então um discurso mais meia-boca, porque se for um discurso meia-boca, eu ainda continuo a achar que até podemos é ter uma subida. E o que tu disseste e bem é que invalidou esse triângulo. Portanto, Alexandre, a minha segunda pergunta em relação a isto é ele como invalidou esse triângulo, momentaneamente podemos ter alguma alta e em 2023 ainda podemos ter um baixo novamente, antes de criarmos a base necessária para subir, ou na pior... Ah sim, mas já disseste que o teu fundo estava apontado para os 14. Ok, então se formos aos 14, isso em 2023. Eu acredito que ele possa buscar até no máximo a LTB enquanto estiver rolando essa guerra. Esse LTB agora, se não me engano, está em 24 mil dólares, mais ou menos. Quando você começa a puxar o gráfico do S&P 500, que é muito bom comparar, e do Bitcoin, você vê que ele vem e busca esse LTB de tempos em tempos. Porque a LTB funciona assim, ele vai buscando a LTB e depois cai. Então vai ser um respiro que eu acredito que pode acontecer. O Bitcoin agora, quando a gente coloca na tendência secundária e terciária da teoria de Down, você vê que ele está em cima de uma LTA. Então, eu até falei na minha live hoje, por mais que a tendência primária esteja de baixo, que é de longo prazo, temos tendências menores, que é a tendência secundária e terciária. E ele está em cima, no gráfico de uma hora, em cima de uma LTA. Então vai continuar subindo enquanto não perder essa LTA. E tem um topo, que é a LTB, a tendência primária, que é mais ou menos ali 24, 30 mil dólares, que eu acredito que ele poderá chegar. Mas enquanto estiver rolando essa guerra, o que acontece? A tendência é o Fed, é o governo americano, estar imprimindo sempre mais dinheiro, porque ele tem que financiar a guerra. E para ele financiar a guerra, ele tem que estar constantemente enviando múltiplos bilhões de dólares. Isso faz ele imprimir, e ele imprimir menos dinheiro, tudo caga. Então, acaba aumentando ali o número de moedas no mercado, isso aumenta juros, aumenta inflação. Então, acaba sendo prejudicial para o mercado de renda variável. Então, o mercado americano acaba refletindo, o que eles fazem lá praticamente reflete. Então, o Fed aumentando os juros, ele tem que imprimir dinheiro e isso aumenta os juros. Isso acaba refletindo no Bitcoin. Então, acredito que vai ser um pouco complicado, temos uma bull run em 2023. Eu acredito que vai reverter lá para o final, porque em 2024 temos o halving, né? Temos o halving ali, e vai aumentar a escassez. Então, sempre na história, na proximidade do halving, ou então um pouquinho depois, ele tente estar decolando. Mas, diante desse cenário, acredito que a gente vai permanecer na tendência primária de baixa ainda, durante mais algum tempo. Mas, mesmo em uma tendência primária de baixa, existem esses repiques que eu acredito que poderá chegar até ali, uns 24 mil dólares. Eu estou abrindo aqui o gráfico do Bitcoin. Deixa eu ver onde é que está aqui essa região. Essa região está em 26 mil dólares, tá? 27, 26 mil dólares. Que é a LTB, que vem lá de cima, lá na ATH. Começa na ATH, na região de 69 mil dólares, lá no pico do Everest. Então, nesse exato momento, esse LTB se encontra mais ou menos ali em 25 a 27 mil dólares. Que eu acredito que ele possa chegar até lá no respiro, para depois começar a cair, tá? Muito bem, Alexandre. Vou-te fazer até outra pergunta mais técnica, porque estou aí, de certeza, com esta uma resposta espetacular. Então, repara uma coisa. Nós temos notado que o volume tem estado muito preso numa região. Ou seja, na mesma região onde nós estamos agora nos 20 mil, temos muitos shorters e muitos longers. Ou seja, por isso é que o preço não sai disto. O que temos reparado é que o próprio S&P 500 vai subindo, vai caindo. Algumas altcoins vão subindo, vão caindo. Mas a BTC está presa e está completamente parada nisto aqui. Ou seja, eu também pelo pouco que sei, que se calhar é quase nada, não é? Mas eu tenho a ideia que quando estes shorters e estes longers forem liquidados, não sei qual dos lados vai ser, não é? Mas o que conseguir ser liquidado, portanto, depende de onde é que virá a força mais forte, isto também vai dar uma impulsãozinha, como o Bitcoin ainda não teve, não é? Portanto, se nós pensarmos pela lógica, tem tantos shorters e tantos longers que os stops estão todos colados ali, não é? Ou para cima ou abaixo, que vem de uma força muito forte, de baixo ou de cima, vai provocar um grande movimento. E se calhar seria esse o movimento que poderia ir isto nos 26 mil? Seria uma prenda de Natal. É, isso tem uma coisa relacionada a esse movimento, né? Que você falou de liquidação. É quando há um momento ali de capitulação, onde é o último dump, é onde todo mundo que estava ali perdendo dinheiro, que estava rodando, as pessoas vão e despejam tudo, porque desistem de estar rodando no prejuízo, é onde tem ali o último despejo, onde toda a força vendedora se cansa e permanece só quem está comprando, quem permanece fiel. Então, de fato, eu acredito que a capitulação ainda não aconteceu, e que poderá, de fato, acontecer quando ele perder esses 20 mil dólares, que é onde vai começar a derreter, e toda a força de vendedores vão estar terminando. Agora, ser liquidado nessa altura do campeonato, eu acredito que já está muito estabilizado, já tem bastante tempo. Eu acredito que o que poderá fazer subir agora não é nem isso, não. Isso é mais o price action e o anúncio do FED, né? Mas foi uma excelente pergunta, porque quando tem liquidação, realmente, como é que funciona em fundos? Quando tem muita agulhada, geralmente é o início do término de uma queda. Ao contrário também, no topo, quando tem a última agulhada, um movimento muito brusco, tende a começar um movimento de queda, né? Então, excelente pergunta, mas eu acredito que agora o que vai estar fazendo essa estrutura mudar não é nem muito liquidação de short, nem long não. Eu acho que já está muito estabilizado, sem movimento, só quem está muito na ganância mesmo que está sendo liquidado, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Sim, sim, sim. Isso é verdade, isso é verdade. Eu é que tenho visto que temos muita pressão mesmo de longas e shortas que estão a comprimir o preço. Portanto, há mesmo uma guerrilha entre os juros a dizer não, nós vamos aos 15 e os longas estão dizendo nós vamos aos 25 e está muito equilibrado por isso é que o preço está mesmo comprimido nesta zona. E, Alexandre, agora se me permites eu tenho que fazer outra pergunta. E o que é? Isto para o mercado do Bitcoin isto do Bitcoin tem sido diferente do mercado tradicional e nós estamos a ver que então o S&P 500 até reagiu de forma diferente o Bitcoin não reagiu o S&P 500 ainda pode cair muito mais ou o que é que tu achas? Ou seja, a nível macroeconómico a economia já encontrou o seu fundo? Boa, excelente pergunta. Deixa eu compartilhar aqui a minha... Conseguiu compartilhar aqui a tela para a galera? Força, força, força. Deixa eu botar aqui, ó. Então, vamos lá. Vou botar aqui o do outro lado. Malta, olha o like. Olha aí que o Alexandre vai partilhar a tela. Esmaga o like aí, Tubarões. Esmaga o like aí. Esse gráfico aqui do S&P 500 que foi o que você perguntou ele... A gente consegue ver o seguinte que ele está dentro de uma estrutura de queda, né? Ele está dentro de uma estrutura de queda é um mega canalzão de baixa. Então, o que eu acredito aqui? Eu sigo muita linha da tendência do Price Action, né? Eu acredito que ele vai continuar remando a favor da correnteza enquanto estiver embaixo desse mega canalzão. Então, diante de amanhã a gente ter um acréscimo muito pequeno ou então ficar empatado no anúncio do Fed, nos juros, eu acredito que ele poderá continuar subindo aqui se ele romper essa resistência. Mas a tendência é sempre permanecer caindo enquanto estiver embaixo desse canal aqui. Então, para quem pergunta quando que vai romper os 31 mil dólares o Bitcoin para iniciar o Mable Run que, na verdade, vai começar aqui, quando ele romper essa LITB, aí depois vai ter só essa resistência aqui. Mas essa LITB do Bitcoin é quando ele vai reverter essa LITB aqui que vem desde do histórico como eu estava falando. Mas o S&P 500 ele vai permanecer dentro dessa estrutura aqui vai ficar nesse lenga-lenga até a economia norte-americana acabar estabilizando, né? Agora, quando romper essa região aqui de canal de baixo essa resistência eu acredito que vai decolar tudo só que para isso a gente deve analisar sempre o DXY. Eu acredito, Carlos, minha opinião é que não sei se você concorda, né? É que os dois estão bem parecidos ainda estão muito parecidos o Bitcoin as movimentações, né? O S&P 500 até subiu um pouco mais. Olha aqui o Bitcoin o S&P 500 ele começou a subir nessa movimentação aqui eu estou no gráfico diário começou a subir no dia 13 de outubro o Bitcoin começou a subir aqui vamos ver essa agulhada aqui iniciou nesse mega martelo aqui no dia 13 também na mesma data, né? Então ele é um reflexo, né? Então acredito que está muito pareado você falou que você achou que não está pareado, né? Sim, neste momento eu acho que o S&P está com mais volatilidade, né? Está mais forte, né? Está mais forte, né? Acho que o Bitcoin está a dormir mais uma cesta deu o espaço às altcoins, não é? Até porque as altcoins continuam a ganhar dominância perante o BTC portanto se cal o Bitcoin ficou a descansar um bocadito É, eu acredito que a resposta agora está nas altcoins então uma coisa que a gente estava precisando por Carlos é ter resposta das altcoins quando eu comecei a ver que já estava há muito tempo lateralizando o mercado eu falei opa vamos começar a ter cada vez mais movimentos de pump movimentos fortes porque o mercado já está começando a ficar esgotado da força vendedora então as altcoins vão começar a respirar vão começar a dar resposta podem começar cada vez mais a ter pumps e foi o que está acontecendo cada vez mais a gente vê criptomoedas subindo 100%, 40% e quem está triste por causa do Bitcoin está perdendo está perdendo a oportunidade foi até o tema da minha live de hoje o Elon Musk comprou o Twitter 3 altcoins subiram mais de 100% então quem sabe fazer trade é um prato cheio é um prato cheio para quem sabe gerenciar o risco para quem não entra na ganância para quem está estudando então o mercado agora já deu uma melhorada já está dando algumas respostas então já está melhor do que mês passado e nas últimas semanas isso é muito bom eu gosto eu gosto de mercado assim forte tendência explodindo derretendo tem que estar fazendo altas volatilidades porque é para a gente que especulo esse mercado lateral o pior cenário que tem da zona a gente não consegue estar ganhando dinheiro é um pouco complicado verdade Alexandre e hoje falava com o Daniel o Daniel até está a participar me parei também no chat que eu dizia que basicamente até eu ou seja nos últimos 4 meses tipo 4 meses que se cada vez tem sido dos melhores de sempre ou seja apesar de tudo e os últimos 15 dias estão a ser um desastre porque a volatilidade olha eu até escrevi aqui as velas do BTC por exemplo têm sido de 0.30% aquilo é uma coisa tão pequenina que mesmo para fazer trade é mesmo apertado nós não conseguimos ter volatilidade agora uma coisa que comecei a gostar e tu falaste e era até isso que eu te ia perguntar é que algumas altcoins estão com padrões muito curiosos ou seja eu até tenho dito ao pessoal ao longo das lives que se nós estivéssemos em bear market eu teria a dizer que algumas altcoins iam começar a fazer alguns rallies porque temos tido essas explosões temos tido rupturas de linhas tendem a ser de baixa como tu dizes ou seja há alguns sinais que deixamos aqui um bocadinho desconfiados não é e então a minha última pergunta antes de dar aqui espaço ao chat era a seguinte Alexandre em algum momento nós vamos ter as criptosas do mercado tradicional as criptomas do bitcoin ou do S&P 500 do mercado tradicional você diz ou seja do bitcoin e das altcoins por exemplo do S&P 500 se elas vão em algum momento vai haver um eu acredito que não eu acredito que está muito longe para esse cenário e eu consigo estar solidificando essa ideia principalmente agora eu vejo quanto que o cenário macroeconômico ele dita o que acontece no mercado de renda variável global quando eu falo renda variável global entra tudo entre as bolsas americanas do mundo inteiro e criptomoedas então eu gosto de classificar renda variável então o mercado de criptoativo o bitcoin ainda está muito refém e vai infelizmente permanecer assim durante algum tempo mas tem uma saída que eu acredito teoria da conspiração galera olha no momento de guerras momento de guerra estartou uma guerra mundial terceira guerra mundial um pânico geral o que que eu acho que possa acontecer o bitcoin virar um refúgio global um investimento de confiança para todo mundo se proteger diante das guerras do governo e inflação enfim eu acho que nesse cenário o mercado vai ver que opa isso aqui realmente é uma forma de proteção global então nesse momento quando começar isso eu acho que o mercado vai começar a tirar esse entrelaçamento da macroeconomia global então acredito que vai demorar muito ainda e eu até acreditava quando eu estava no começo alguns anos atrás também que uma hora ia chegar rápido assim mas vai demorar mais um pouco está muito entrelaçado infelizmente principalmente porque vai começar a ficar cada vez mais regulamentado então cada vez mais regulamentado ele fica mais entrelaçado com o mercado adicional tem o lado bom tem o lado ruim o lado bom é que os golpes tendem a diminuir tendem tendem a diminuir o lado ruim que você tem que declarar ficar mais burocrático as coisas mas o mercado norte-americano é um mercado de 30 trilhões talvez esse seja o caminho mais bem que eles começam a confiar tudo tem o lado bom tudo tem o lado ruim mas o bitcoin está descentralizado então continua bacana mas excelente pergunta excelente pergunta você acredita no que Carlos? vou jogar para você agora isso aí eu tenho que separar o Carlos crente e o Carlos economista o Carlos economista consegue compreender os ciclos o mercado concorda 200% com o Alexandre para não dizer 1000% porque lá está o comportamento agora das criptas já não são aqueles nerds e a malta que acredita na tecnologia que estava só atrás do computador estamos nós todos esses nerds e agora estão os fundos também os fundos os grandes investidores as grandes baleias os chamados big players e eles têm sempre muito mais força do que nós portanto é inquestionável que lá está nós vamos andar de mão dada com os mercados tradicionais e outra coisa é que nos momentos assim de crise o varejo também sai também foge desiste mais rapidamente começa a correr com o pânico e os fundos são aqueles que vão segurando são aqueles que vão segurando porque têm fundos de pensões reformas etc e não podem fazer o mesmo que o varejo faz então eu concordo totalmente contigo mas a minha crença era que um dia pelo menos a BTC tivesse esse propósito e tu falaste e bem realmente se acontecer uma coisa catastrófica isso é até curioso de pensar é uma teoria da conspiração e esperemos que assim o seja que era sinal que não íamos ter um apocalipse mas eu concordo contigo só num cenário mesmo de o que é que vamos fazer à nossa vida aí sim talvez tivéssemos uma separação completa daqui para a frente cada vez mais vamos andar mais de mão dada mas eu acho que as criptos acabam por ter sempre é uma aceleração uma volatilidade maior portanto se o S&P subir imagina um dia 5% numa bull run isso nas criptos vamos ter criptos a fazer 70% eu acredito eu acredito que pode ser até um motivo de início de uma possível bull run ser utilizado mecanismo de proteção de fuga global num movimento caótico pode iniciar uma bull run uma nova era todo lado negativo tem um lado positivo dentro só que por enquanto acredito que vai permanecer assim porque pensa só o mercado o S&P 500 a bolsa americana tem 30 trilhões de dólares o mercado de cripto tem nenhum agora nesse certo momento a galera que investe lá que tem múltiplos bilhões fundos multibilionários quando eles acham que é o momento de vender as ações deles a maioria tem cripto também e por ser renda variável mesma classe eles acabam também vendendo cripto eles vão vender lá múltiplos bilhões de ações e vão deixar cripto é tudo renda variável é tudo refém da macroeconomia refém dos juros do FED que influencia muito então eles acabam quando eles acham que é para vender S&P 500 eles acabam vendendo também o pedaço deles de cripto é que eu consigo ver porque sempre está muito pareado o S&P 500 com as criptos então o que faz a galera comprar ou vender lá eles acabam refletindo e comprando e vendendo aqui também concordo totalmente Alessandro vamos dar aqui uma voz aos nossos ouvintes opa aqui os nossos ouvintes olha o Justo Torpedo perguntou boa noite alguém me sabe dizer qual a razão desta subida geral nas criptomoedas nos últimos dias Alexandre o que é que tu achas ó são dois fatores primeiro rompimento ao contrário de um padrão gráfico que era de queda conseguimos romper de forma contrária e dois mercado está começando a vendícios de movimento de cansaço das taxas de juros norte-americanas então o mercado está começando a ver que pode estar chegando o topo ali pode começar a subir menos pode começar a ficar empatado ali vai ter amanhã um anúncio então acho que o mercado está começando a ver que está chegando no final desse aumento não é que vai parar agora talvez não pare mas vai começar a ter uma desaceleração nesse aumento ali teve um anúncio também dessa guerra o Putin falou que não quer atacar bomba nuclear isso foi mais recente agora mas isso tudo vai ajudando isso tudo vai ajudando tem o fato também que quanto mais o suporte é tocado mais ele vai ficando forte então foram alguns movimentos bem interessantes que trazem um movimento de alta para o criptomercado e também porque as criptomoedas refletem o Bitcoin então se o Bitcoin conseguir romper de forma contrária ao padrão gráfico as oitcoins tendem a valorizar também tendem a valorizar também muito bem e uma coisa interessante também é que quando todo mundo acha que vai acontecer uma coisa acontece ao contrário no Bitcoin impressionante eu lembro do Covid em 2018 cara eu estava meio iniciante lá ainda mas eu falei caralho 3.500 acho que agora vai para 3.000 vai para 2.000 1.500 agora ferrou o bichinho começou a decolar foi de 3.000 para sei lá então calma quando você acha que vai acontecer uma coisa tem uma mente aberta eu concordo totalmente contigo olha eu vou te dizer vou te dizer isto a leva é tua mas eu vou só acrescentar isto eu lembro-me quando eu comecei eu comecei em 2020 e lembro-me perfeitamente quando estourou o Covid eu não entrei em cripto ainda na altura não estava a ver mas sei lá um mês depois não sei se foi um mês uns dias depois eu a fazer as minhas leituras de gráficos caramba o Bitcoin ainda está aqui ainda me lembro que já me tinha apresentado o Bitcoin já há uns anos atrás e eu tinha ignorado o normal de todos todos nós ignoramos o Bitcoin quando conhecemos parece que é o normal e então eu disse ainda está aqui o Bitcoin isto ainda não acabou e lembro-me na altura andar a ver no YouTube e tal e o pessoal não sei se te recordas Alexandre mas toda a gente apontava Bitcoin para os mil eu lembro perfeitamente eu entrava num canal do YouTube é o Bitcoin agora vai ser desta vez que vai cair eu estou a shortar eu estou a vender estou quase toda a gente que eu me lembro na altura dizia que aquilo era queda infinita todo mundo todo mundo não e você não sabia o que ia acontecer porque estava no começo da pandemia ninguém sabia o que ia acontecer virou caos total então foi um momento muito complicado caótico ninguém sabia ninguém acertou foi algo bizarro assim bizarro e era isso que estavas a dizer ou seja toda a gente a apontar para baixo aquilo entretanto começa a subir eu lembro perfeitamente de ter entrado numa posição disse olha vai ser agora que eu vou entrar até entrei e correu tudo mal mas pronto isso é outra conversa mas tipo foi mesmo assim e depois a partir daí foi uma subida foi estrondoso foi uma subida mesmo vertiginosa em que e aí sim eu já estava no mercado eu disse uau cripto é de facto surreal isto é mesmo uma velocidade louca e agora já começa a aparecer muitas pessoas inclusive de grandes nomes não é que já começam a dizer não não agora o mercado vai lá para o fundo vai mesmo lá para baixo e pronto já me começa também a dar alguns sinais apesar de eu continuar a achar que o fundo do S&P é nos 3.200 dólares mas pronto de repente pode ficar nos 3.600 que é onde é onde esteve mais tempo não é não exatamente a melhor estratégia agora para os investidores eles aproveitarem que ainda está muito barato ainda mas deixar um tiro como uma carta reserva como uma arma reserva ali para se caso o cenário pior ainda mais então tem que aproveitar está muito barato o Bitcoin estava a 69 mil mas é sempre bom ter uma uma bala ali reserva uma bala na agulha ali é sempre bom ter um caixa para aproveitar sempre as oportunidades mas é aquilo cara 20 mil está barato está barato para um ativo que já custou 69 mil é um ativo diferenciado descentralizado escassa cada 4 anos diminui 50% aumenta a escassez em 50% então é um ativo diferenciado que as pessoas devem aproveitar os momentos de queda porque quando começar o ciclo de alta vai todo mundo querer comprar já vai ser tarde demais já vai ser tarde demais é verdade olha Alexandre o Evandro diz-nos o seguinte boa tarde e boa noite Carlos Alexandre e malta like dado e boa conversa terça-feira portanto meus amigos olhem o like olhem o like vamos junto Evandro vamos junto irmão o Carlos é dizer Alexandre estava ferrado lá atrás nós estamos ferrados é agora todos nós passamos por um ciclo negro do mercado vai criando fio branco vai criando calo vai criando armadura Alexandre boa noite como andas no mercado há um tempo considerável qual o teu indicador de reversão de bear para bull boa pergunta estava até falando agora price action reversão de tendência primária para a tendência tendência primária de baixo para a tendência primária de alto então o tema LTB como mostrei que quando for rompida vai trocar a estrutura de primária de baixa para a primeira para a primária de alta e aí só vai ter uma resistência de 30 mil que é forte mas ultrapassando esses dois momentos essas duas regiões já era vamos ter a reversão da tendência primária de baixa que é o bear market para o bull market que é a tendência primária de alta então de forma resumida price action básico funciona e não aquelas firulazinhas que a pessoa coloca 100 indicadores no gráfico e fica lá igual um apresentador fica assim tem um sentimento aqui tem 500 médias móveis aqui o cara se perde tudo só para fazer firula mas é o básico que funciona é verdade é verdade concordo Daniel dizemos Alexandre não consideras este pump um fake out para ir limpar a liquidez que havia nos 21 mil eu não acredito que é um pump fake não é uma resposta que o mercado está vendo do Fed um possível cansaço eu acredito que seria um movimento de fake se fosse um falso rompimento mas depende muito do que você acredita como fake out porque no movimento de queda ele pode subir buscar o ETB e depois cair isso faz parte da estrutura de queda tem movimentações de alta então acredito que poderá continuar subindo um pouquinho mais enquanto estiver em cima da LTA quando perder a LTA ele vai voltar a subir mas só de termos uma resposta melhor do que em 2018 a gente estava dentro de um triângulo descendente em 2018 rompemos para baixo em 2018 nesse caso agora foi ao contrário rompemos para cima isso foi muito bom muito excelente principalmente nesse momento que está bem mais caótico com tudo isso que a gente viu no mercado muito bem Daniel também está dizendo Alexandre qual a tua opinião relativamente à possibilidade de despejos da MTGOX e a entrada no mercado da BlackRock MTGOX eu estou um pouco desconhecido foi hackeada essa plataforma lá em 2013 e 2014 no folha Daniel agora a entrada da BlackRock vai ser excelente porque é um institucional de peso isso traz isso traz liquidez para o mercado ele vai comprar ele vai fazer uma distribuição de uma carteira ele vai fazer uma carteira diversificada isso vai trazer credibilidade vai estar atraindo outros institucionais então sempre é bom quanto mais tiver aqui no mercado melhor agora a possibilidade de despejo da MTGOX eu vou fazer o seguinte eu vou abrir aqui um site que ele se chama olha só Bitcoin Treasures até mostrei hoje que ele mostra uma tabela onde temos as maiores baleias aqui do Bitcoin então para responder a sua pergunta eu vou abrir aqui para você tá então vamos lá malte este merece o like é não partilha que merece o like vamos ver vamos procurar aqui MTGOX 0,6% tem uma consideração tem um tem um supply aqui gigantesco bastante realmente mas eu estou de fora dessa possibilidade de despejo assim sabe porquê Alexandre comecei o resultado do caso ia ser entregue os Bitcoins às pessoas ah está tendo essa recuperação agora judicial de quem investia no e e e aquele risco de ser colocado das pessoas venderem não é ainda mais como estamos em bear market elas ficarem com medo não é e venderem ainda tem um peso considerável como tu viste vai ter dump se isso acontecer porque o Bitcoin naquela época valia micro valia muito menos se eu me ter igual que se é uma corretora de 2013 2014 2014 é um caso a galera que tem Bitcoin naquela época comprou um preço muito barato então tem essa possibilidade sim mas eu acredito que devem vender ali não 100% porque o mercado tem bear market então tem a possibilidade de venderem mais caro depois mas é aquilo essa tabela aqui que eu mostrei ela está muito bem diversificada entre várias baleias e qualquer movimento para baixo qualquer movimento para baixo de 20 mil dólares é uma grande oportunidade que o mercado não vai permitir ficar muito tempo pois pode ser até aquele flushzinho não é? cai e muitas pessoas compram ali e aquilo retoma rapidamente exatamente que é o que poderia acontecer até poderia ser então esse um dos sinais de fundo da BTC se não houvesse a guerra esse é um trigger da fundo muito bem e já agora o Daniel também acrescenta o supply quando for atingido nós não estaremos cá para ver mas o que achas que vai acontecer? colocas a possibilidade da BTC ser substituída por outra olha vai ser em 2140 o Bitcoin lá provavelmente tomara que criem alguma sementinha dos deuses igual o Dragon Ball que a gente fique velhinho e veja o que vai acontecendo mas vai ser interessante mas o que eu acho que pode acontecer o Daniel o mercado vai estar o Bitcoin vai estar muito maduro o mais importante do Bitcoin até chegar em 140 é que a tecnologia acompanha a evolução tecnológica global porque cada vez mais o mercado tecnológico vai ficando sofisticado a gente tem que sempre ter o Bitcoin com bons programadores desenvolvedores ali trabalhando para deixar ele atualizado agora se ele conseguir bater lá em 2140 com o mercado tudo certinho bem protegido de forma tecnológica ali nenhum caso de problema de blockchain o que eu acredito? vou dizer aqui minha opinião vai ter um market cap absurdo absurdo de mais de um trilhão facilmente múltiplos trilhões e ele vai estar igual ouro fazendo movimentações bem devagar porque como vai ter muito dinheiro ele vai ficar praticamente assim instável movimentações lentas sem muita volatilidade não vai dar para ser mais minerado então quem tiver ali sustentando a rede vai estar ganhando em taxas em transferências mas ele vai estar bem validado com pouca volatilidade e vai ser um mecanismo ali de proteção reserva de valor eu quero estar vivo lá eu vou estar vivo isso basicamente iria significar que já nem se discutiria se o bitcoin seria líquido ou não o objetivo dele seria mesmo reserva de valor para ganhar dinheiro esquece mas vai estar estabilizado reserva de valor transferência global assim mecanismo de fuga proteção contra a tirania exatamente boa Alexandre eu deixei-te aqui uma pergunta de final de live que é a sacada que toda a gente está esperando por acaso tenho duas mas uma é mais do que outra que é a primeira é Alexandre qual é que tu achas que vai ser o valor da bitcoin no próximo ciclo de alta? 100 mil a 120 mil dólares eu acredito que vai ser lá porque 100 mil vai ser um valor psicológico muito forte no price action valores cravados assim são valores muito bem colocados mentalmente então são valores psicológicos então por exemplo tudo que tem zero tudo que é bonitinho cravado é um valor psicológico então 100 mil dólares eu acredito que vai ser um valor psicológico que ele poderá chegar na próxima bull run chegando até 120 mil dólares tem uma análise estatística também que falhou dessa vez que é aquela análise agora esqueci o nome que é até um pouco mais alto alguns anos atrás mas eu acredito que 100 mil dólares 100 a 120 mil dólares cada vez mais vai ser até mais difícil ele continuar crescendo por causa do market cap mas eu acredito que vai ser de 100 a 120 mil dólares qual era a outra pergunta mesmo? e a outra pergunta é se o Alexandre tem várias altcoins tem um bitcoin tem um ethereum tem um bnb tem uma pimentinha também posso falar aqui uma pimentinha de ouro que eu estou acreditando para para 2023 quantos likes tem aqui? vamos ver será que eu solto ou não solto? 47 acho que tem 50 não é 50 eu solto hein galera estou contigo se não der 50 likes não solto 50 likes aí é mas cada vez mais é importante dizer o Carlos que eu vejo a importância de você ter um percentual maior na carteira em bitcoin do que em múltiplas altcoins pequenas porque cara o bitcoin realmente é o que sobrevive muitas altcoins acabam não sobrevivendo e tem uma criptomoeda específico que eu vou falar aqui que eu estou acreditando muito por causa do seguinte por causa que ela é muito similar ela é do mercado de move to earn o que é move to earn? junta blockchain cripto metaverso NFT você joga tudo no liquidificador você tem um mercado de move to earn que é você ganha por caminhar e tem um projeto que está em Brionário que se chama Genopets e ele e ele vai muito no design dele na pegada dele de pokémon em pokémon uma franquia multibilionária e eu acho que esse projeto vai ser o novo Steppen o Steppen explodiu a Ace que fechou parceria eu acredito que esse projeto é um projeto que eu vejo bastante futuro isso aqui não é recomendação de compra ou de venda mas eu vejo que tem bastante potencial porque não tem nada no setor multi-earning que vai ser parecido com esse e é um projeto que se entregar de fato o que é o pokémon aí já era eu estou super ansioso mas é aquilo o dinheirinho de pinga não coloquem o dinheiro que vocês possam estar perdendo mas cada vez mais cara bitcoin 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 e menos altcoins assim porque o bitcoin a gente cada vez mais a gente sabe que é o único descentralizado a gente viu muito projeto de DeFi que dizia ser descentralizado sendo hackeado a gente vê caraca o bitcoin está intacto há mais de 12 13 anos não acontece nada esses projetos que falam que é de DeFi estão sendo hackeados na verdade alguém por trás desenhou um código então a gente na verdade descentralizado é bom abrir o olho mas cada vez mais ô Carlos na minha carteira eu vou ter mais bitcoin do que altcoins mesmo estando 5 anos no mercado mas isso não quer dizer que eu não vou ter altcoins também muito bem Alexandre a malta deu-te deu-te até os 56 likes portanto saltamos aqui 9 likes portanto foi bom só portou-se bem ligados na terra não percebeu não percebeu qual era a moeda portanto ó para repetir 60 likes estou zoando genopets genopets moeda do pokémon estilo pokémon muito bem muito bem Alexandre agora aqui uma pergunta muito rápida para nós acabarmos a live e agora em relação a ti porque eu acho que é giro nós sempre falamos sobre análise gráfica falamos sempre sobre tudo e mais alguma coisa mas eu quero saber uma coisa sobre ti Alexandre qual é o teu maior sonho cara meu maior sonho é continuar estar nesse mercado aqui ajudando a galera a fazer a diferença porque eu acredito que aqui eu consigo educar o Brasil o Brasil cada vez mais mais do que nunca precisa de ter bons professores e de estar disseminando esse mercado de cripto então quando eu comecei lá atrás em 2017 eu tive que desmatar então é meu sonho cada vez mais ajudar a galera nesse mercado estar contribuindo aqui para o Brasil para o mundo para o criptomercado e ter alguém assim ajudando passando confiança essa pessoa com honestidade porque tem muita gente aí que eu consigo ver que já fez falcatruante mas eu quero estar aqui cada vez mais ajudando a galera fazer um trabalho honesto impactando as pessoas nada mirabolante se não mas essa noção de estar aqui nesse mercado contribuindo para a galera fazer a galera sair do ponto A desempregado numa crise deprimido sem saída que ela veja um final do túnel no criptomercado igual lá atrás eu vi também quando a minha única saída foi o criptomercado eu consegui achar então eu estou aqui como uma pessoa que a pessoa posso olhar para ela o Alexandre já foi igual a eu ele começou do zero então eu quero ser continuar sendo essa pessoa que dissemina o conhecimento no Brasil espetacular CriptM já recebemos a resposta foi mais perto do 10 realmente eu não sei se tu disseste qual era o número Alexandre entre 0 e 10 eu não sei se tu chegaste a dizer o número olha uns 8 9 eu nunca estou satisfeito estás empatado com o primeiro classificado muito bom muito bom Alexandre era ter múltiplos bitcoins a um milhão de dólares Alexandre olha muito muito obrigado por ter estado aqui eu vou concluir esta live agradecendo-te mais uma vez pela tua disponibilidade por vires aqui partilhar informações quero também te dizer que a Criptoflex está aqui 100% para o que tu precisares é só chamares e desejo-te o melhor e o maior sucesso do mundo seja profissionalmente seja a nível pessoal espero que consigas espero que continues a cumprir aí o teu propósito que é ajudar o pessoal no Brasil e já agora se quiseres então depois concluindo aqui a live se queres partilhar aqui com alguém da Criptoflex o que é que tu fazes ou se vais trazer aqui alguma novidade para os teus conteúdos digitais agora para o pessoal depois também te ir conhecer Alexandre obrigado olha Carlos foi uma honra participar aqui do programa foi muito bacana as portas aqui também estão sempre abertas quiser me chamar também para uma próxima live foi muito bacana e espero encontrar com vocês aí em Portugal estou morrendo de vontade de conhecer Portugal fiz uma Eurotrip em 2018 onde eu conheci nove países onze cidades só que faltou Portugal eu vi aí que tem algumas semelhanças comida boa um clima relativamente parecido então espero a gente trocar isso aí porto sempre aberto muito bacana aqui e é muito importante essa interação entre os cripto e youtubers porque cara quanto a maré sobe para um sobe para todo mundo é muito bom a gente estar aqui trocando ideia ajudando a principal coisa é ajudar quem está assistindo a gente né então quando junta dois influencers cara vai vai somar e ajudar a galera então cada vez mais eu estou fazendo isso também chamando convidado passando conhecimento para a galera sem esse negócio de ah um é melhor não vamos só mas vamos ajudar a galera aqui nós dois juntos a gente consegue agregar valor para a galera algo diferenciado um assunto mais descontraído um conhecimento diferente então cara muito prazer mesmo portas sempre abertas estamos juntos aí espetacular Alexandre brutal agora se tu quiser então só nos dizer o que é que tu tens aí se tens algum projeto novo que vais lançar ou se vais ficar pelo que tens feito ou se há novidades aí do Alexandre para 2023 novidade para 2023 sim se tu vais trazer alguma novidade para os teus seguidores ou se olha a novidade eu pretendo trazer talvez uma ferramenta assim né eu já fiz bastante coisa lancei o livro então foi algo inovativo eu pretendo trazer fazer um podcast também trazer um podcast para a galera criar uma ferramenta aí diferente é continuar fazendo agregando melhorando o que eu já faço aqui eu pretendo fazer também criar um evento um evento presencial eu fiz uma palestra de lançamento do livro foi muito bacana essa proximidade conhecer os seguidores alunos né então algo mais físico assim presencial uma imersão dá uma diferenciada sai um pouco do online então são alguns projetos que a gente pensa né uns projetos eventos internacionais também eu estava conversando Carlos com um parceiro meu e ele falou que tem um tal de Web Summit em Portugal que bomba né que é o hype do hype pretendo estar aí também enfim muitas coisas aí para estar acontecendo vamos ter novidades o Alexandre para breve certeza absoluta olha se me permite-se o conselho o evento ao vivo é espetacular faz realiza tu vais adorar nós já fizemos o nosso primeiro fizemos em setembro foi surreal portanto eu acho que tu vais adorar acho que estou aí do lado da nata recomendo mil por cento acho que tu vais adorar olha o seu sotaque é super tranquilo de entender porque posso me queimar aqui mas eu tive um mentorado que mora em Portugal era um pouco mais tinha mais como é que se fala sotaque era mais mais pesado o seu foi super de boa então está de parabéns já está oportunizado obrigado Alexandre dá para matar tanto dicas senhor Ronaldo não eu tento falar com alguma dicção apesar de eu também ser do norte se calhar eu não sei se o teu aluno era do norte se for do norte tem muito mais sotaque nós somos aqui da zona do Porto mas eu tento tento falar o mais normal possível sem tanto sotaque às vezes escapa há palavras e dicções que às vezes são normais mas tento manter a dicção mais tranquila para que toda a gente compreenda não é? não está parabéns gostei desses pintinhos aí esses galos aí a estar no fundo os meus frangos os meus frangos os meus frangos este aqui é o especialista é a baleia do mercado é o bitfrango este sabe comprar não é? é o ultra frango é o bitfrango 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 este daqui é o frangolino este só compra topo e vende fundo é a questão isso é a sardinha aqui não é a sardinha só faz merda cai em pirâmide igual cai lá é exatamente é esse e este com este amascarado porque é Halloween este está no caminho está evoluindo exatamente este é o estudioso este é o estudioso Alexandre foi espetacular conversar contigo espero que tu voltes cá mais uma vez obrigado obrigado a todos vocês desse lado não se esqueçam de deixar aquele likezão irem conhecer o canal do Alexandre e as redes sociais do Alexandre que vão ficar aí em baixo na descrição vão lá dar uma forcinha já tem o Alexandre comentem lá que vieram da Criptoflex para ele saber que vocês vieram aqui do canal da Criptoflex Alexandre muito obrigado e agora a minha frase sempre que é meus amigos eu o frangolino o bitolinho e o bitfrango encontramos amanhã no local do costume já sem o Alexandre mas o Alexandre estará lá no canal dele e vocês vão lá procurá-lo meus amigos sejam felizes e sejam flexíveis tchau tchau boa noite tchau tchau tchau